Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. No vídeo de hoje, vamos lá, sendo bem direto, vou mostrar para você como duas formas para você compartilhar ou divulgar seus vídeos do IGTV lá nos seus stories do Instagram, tá bom? Então, beleza, até porque eu fiz um vídeo esses dias de como compartilhar vídeos do IGTV nos stories, um pessoal aí ficou com uma dúvida, aí ficaram, né, talvez não conseguiu. Então, eu vou mostrar desde já como você atualizar, deixar bem atualizado o seu Instagram, atualiza e vê se ele está em uma versão beta como testador ou não, tá? Beleza? Então, bora lá para o vídeo. Ah, não podemos esquecer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho ali embaixo em se inscrever no canal e ativa as notificações para que você sempre receba esses vídeos bacanas, vídeos aí sobre redes sociais, tecnologia, programas, aplicativos, vai vir agora algumas coisas que nós vamos estar colocando no canal para crescer, acrescentar, ficar melhor ainda, entrevistas e muito mais. Então, se inscreve no canal aí, beleza, pessoal? E bora para o vídeo. E aí Muito bem, então, pessoal, com o meu celular aqui ao lado, eu vou mostrar para você, então, primeiramente, vamos deixar o teu Instagram 100% atualizado, tá? Então, você vai lá na Play Store, já estava aberto aqui o meu Instagram, você vai vir aqui nos três risquinhos aqui em cima e vai vir aqui em meus apps e jogos e vai clicar ali, tá? Para verificar, então, se você tem algum aplicativo para atualizar ou não. Provavelmente, se você não atualiza seguidamente, vai estar o teu Instagram ali para atualizar ele, tá? Eu, geralmente, praticamente quase todos os dias atualizo, deixo todos os meus aplicativos 100% atualizados. Então, você pode ver que, ó, atualizados recentemente 41 aplicativos, meus estão todos atualizados, então, Nós podemos ver aqui embaixo que o Instagram foi atualizado ontem, ontem, anteontem, desculpa, tá? Anteontem ele foi atualizado, então, já está bem atualizadinho, tá? Então, o que você vai fazer? Tá? Você atualizou, veio aqui, precisou atualizar? Atualizou, 100%? Você vai aqui agora no Instagram, vai aqui, ó, nele e vai clicar nele. De repente, é por aqui mesmo, já vai ter a opção de atualizar, clica em atualizar, deixa atualizadinho. Você pode ver que no meu Instagram já está escrito aqui, ó, você é um testador beta deste app. Futuras atualizações incluirão versões beta. Beta seria versões novas, tudo que sair de novo, eles já enviam para as pessoas que são beta para testar. Beleza? Então, começou um testador beta, tá aqui. Ah, eu quero ser um testador beta, então vai ter uma opção aqui para você enviar teu e-mail ali, e cadastrar como testador beta, tá bom? Ou, você pode entrar em contato aqui pelo site, ou enviando um e-mail também para o pessoal ali, tá? Suporte aqui, é, underline, android e tal, arroba instagram.com. Você envia um e-mail ali e tal, para tentar solucionar, tá bom? Vamos lá, então, eu agora vou mostrar para vocês as duas formas, então, pessoal, que eu utilizo para divulgar aqueles vídeos meus no Stories do Instagram. Bora, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o Instagram, tá? Eu vou abrir ele aqui. Eu já tinha feito, pessoal, então, eu já tinha feito antes para testar, e eu vou fazer agora, então, para mostrar para vocês como faz também, tá bom? Então, primeiramente, a primeira opção é o seguinte, você vai clicar aqui, ó, e vai vir aqui nos vídeos, e vai clicar aqui em consultar, tá? Aqui embaixo, pessoal, você pode ver que tem aqui embaixo a opção de compartilhamento, tá? Você vai clicar aqui em compartilhar. Deixa eu baixar o volume aqui. E aqui, pessoal, tem que aparecer para vocês essa opção aqui, ó, em azul, adicionar vídeo ao seu Stories. Tá? Você vai clicar aqui. Se não aparecer, aquela opção, é aquilo que eu te falei, você tem que ir lá ver se está atualizado, ver se é uma opção beta, se você está ou não. Mas, ah, eu não sou testador beta, mas meu Instagram está atualizado. Então, aguarde, porque essa opção vai vir para o teu celular também, tá? Aguarde. Então, você vai clicar aqui em adicionar vídeo ao seu Stories. Clicou. Olha só, ele já vai abrir aqui como uma préviazinha já falando, tá? Então, você vai colocar aqui um textozinho em cima aqui, por exemplo, assista o vídeo. Tá? Então, assim, ele já vai aqui, pessoal, só para eu avisar vocês que aqui ele vai rodar só uma préviazinha, tá? Então, você pode escrever, assista o vídeo ou assista o vídeo inteiro no meu canal do IGTV. Aí, você coloca lá para direcionar a pessoa para ir assistir o vídeo no IGTV, tá bom? Porque aqui ele não é clicável. Então, não vai clicar e vai levar a pessoa para o teu canal, tá bom? Então, melhor... Essa aqui é uma forma que você aparece, mostra uma prévia, tá? Ele vai rodar um pouquinho. Olha, já começou o vídeo totalmente de novo. Então, ele roda um pedaço. Ele roda um pedacinho do vídeo e depois ele retoma novamente. Então, aqui, só para você, se você quiser divulgar um pedacinho, para a pessoa ficar com aquela vontade de ver teu vídeo, então, depois ela vai ali no IGTV e você deixa ali o título do vídeo para que a pessoa encontre. Então, essa é a opção. Bom, eu vou mostrar outra opção e aí vocês escolhem qual opção que vocês preferem divulgar, beleza? Então, tá. Essa é uma opção. Vamos para a próxima. Eu não vou divulgar porque eu já tinha feito. Então, a outra opção, pessoal, também vou mostrar como faz, mas eu já tinha feito. Então, como que vai fazer? Você vai pegar aqui e vai no seu Store, vai pegar aqui a arte do qual você utilizou para divulgar. Eu estou divulgando, então, esse vídeo que eu fiz, como consultar seu CPF e regularizar. Então, esse vídeo aqui, já vou aproveitar e falar que é para as pessoas que fizeram a solicitação do seu auxílio emergencial, devido a problemas da Covid, então, que estão em dúvida, de repente, quem tem dúvida, ah, meu CPF está regular, não está? Acesse esse site, então. Se você quiser saber como tem o vídeo aqui no meu canal, só acessa o meu canal e se inscreve. E logo abaixo tem o vídeo para você assistir. Lá tem uns links para que você faça a sua consulta gratuitamente. E se você tiver, tem algum problema com o seu CPF, você pode também regularizar ele gratuitamente também, beleza? Vou deixar no card aí o vídeo para que você possa assistir e tiver interesse, claro. Então, aqui eu coloquei a imagem do vídeo, retornamos aqui. E aqui em cima, vamos colocar aqui um arraste para cima. Um arraste para cima aqui, ó. Daí você escolhe, vocês escolhem cada um, quem quiser. Vou colocar esse aqui mesmo. E aqui no cadeadozinho, pessoal, aqui assim, nesse cadeado, você vai clicar aqui, vídeo do IGTV. É o primeiro aqui, né? Você pode escolher qual deles você vai divulgar. Então, é o primeiro, você vai dar uma aperta setinha, chamada para ação adicionada. Então, o que significa aqui? A opção de deslizar para cima para assistir o vídeo já está configurada aqui para mim, para as pessoas quando verem, ela só arrasta para cima e o vídeo já começa a rodar, tá bom? Então, você vai colocar aqui uma escrita, por exemplo, lá, assista o vídeo. Beleza, olha só. E dá um, aqui, coloca aqui, bem simples, não adianta fazer muita firula. Assista o vídeo e dá um enviar para. Envia e aí vamos ver agora como que vai aparecer, tá? Eu vou descartar, pessoal, porque eu já tinha feito, tá bom? Mas vou mostrar para vocês como é que vai aparecer. Então, eu vou entrar numa outra conta. Vamos lá entrar numa outra conta para mim ver se eu consigo mostrar para vocês. A minha conta é do Instagram, pessoal, para quem quiser aí me seguir. Então, é essa aqui, Osmar Cola. Pode começar a me seguir. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá, tá bom? Fiquem bem à vontade. Então, olha só. Vamos ver aqui o meu Storms. Tem isso aqui. Então, olha só. Aqui o vídeo já sai rodando. Direto, né? Mas se a pessoa clicar aqui, ele não vai para lugar nenhum, tá? Não vai para lugar nenhum. Ele fica aqui. É só uma préviazinha para você mostrar para as pessoas. Então, agora, esse aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Esse aqui já tem aqui. Arraste para cima, ó. Assista ao vídeo. Então, você vai clicar lá para assistir o vídeo, tá bom? Aqui, ó. Vamos segurar aqui. Tá escrito ali, ó. Deslize para cima para assistir o vídeo no IGTV. Tá ok? Então, se a pessoa clicar aqui, ó. Deslizar. Assista ao vídeo. Opa, tá só me escapando. Eita, nós. Vamos lá. Aqui, ó. Arraste para cima. Arrastou para cima, então. O vídeo já começa a rodar ali, direto no IGTV. Beleza, pessoal? Aí. Legal, né? Então, tá aí, então, as duas formas, pessoal, de como você vai fazer para divulgar o seu vídeo do IGTV lá nos seus stories. Eu espero que você tenha gostado, tenha também, claro, entendido como fazer. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. Eu terei a maior satisfação em responder para você. Também você pode me seguir no Instagram e me chamando lá para mim, porque eu vou ter essa maior satisfação também, esclarecer suas dúvidas, tá? Então, desejar, eu agradeço você ter assistido esse vídeo. Se inscreva aí no canal para nos ajudar a crescer cada vez mais esse canal, beleza? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí